Muito boa tarde, bem-vindos à FNAC. Hoje estamos com o João Tordo para falar sobre o seu novo romance, Felicidade. Olá João, tudo bem contigo? Olá Ricardo, tudo bem, obrigado. O livro do João já está nas livrarias e à semelhança dos muitos livros da literatura mundial que tem o nome de uma personagem no título, não augura nada de bom. É sempre mais tragédia do que Felicidade Garantida. Estás a pensar no quê? Ana Karenina, Madame Bovary, Fanny Owen. Sim, neste caso é um duplo sentido, não é? Porque Felicidade é um nome, mas também pode ser um estado de espírito, um estado de alma, nesse caso, e eu achei graça essa coisa dúbia, não se perceber exatamente o que é que o título quer dizer. Mas também é uma história sobre a Felicidade, ou sobre a falta dela, neste caso, porque a história apareceu-me há muito tempo e eu levei muitos anos até ter consciência de que a história andava aqui. Eu já contei isto várias vezes e nunca consigo contá-lo sem parecer uma coisa muito estranha, mas vou ser muito breve. A história partiu do facto de eu viver num bairro onde há três raparigas gêmeas, três gêmeas, que é uma coisa rara, não é? E viviam nesse bairro desde os sete a oito anos e eu, como... enquanto vizinho delas, fui observando, não é? Aquelas raparigas de miúdas até adolescentes e achei muito engraçado o modo como o tempo provoca muita morfose, não é? E aos sete anos eram todas iguais, com as mesmas fardas, de mesma escola, etc. E de repente, com o passar dos anos, foram-se tornando separadas e únicas, individuais. E ao fim destes anos todos, desta década que passou até eu me pôr a escrever o livro, nem sequer sabia que elas iam ser personagens, mas tinha uma ideia que eu achava que era razoavelmente forte para uma história e de repente compreendi que as personagens eram aquelas três gêmeas, cujo nome, na realidade, eu não conheço, nunca falei com elas, mas num livro que chama-se Felicidade, Esperança e Angélica, são três nomes. Dois deles têm essa dupla função, não é? Quer dizer, Felicidade e Esperança podem ser ao mesmo tempo nomes de pessoas, mas também podem ser estados de espírito, não é? Eu tenho esperança de que, ou eu sou feliz, ou... e Angélica, porque é ligeiramente diferente das outras duas gêmeas, mas no livro elas têm as mesmas características, são três gêmeas idênticas. Vamos encontrá-las no princípio da história, na sua adolescência, têm 17 ou 18 anos, e vamos encontrar também um jovem narrador que é um miúdo ainda um bocadinho confuso nos sentimentos e na sua percepção do que é que é o mundo, como somos todos, não é? Quer dizer, enquanto rapazes naquela idade, com a curiosidade que o livro se passa no princípio dos anos 70. Eu quis colocá-lo ali na época pré-revolução, para que depois a história também atravessasse esse período controbado e de muitas mudanças na sociedade portuguesa. Nós já vamos detalhar todos esses aspectos, mas é muito curioso esse episódio biográfico que convocas, porque os gêmeos, a ideia de gêmeos é uma marca forte em alguns dos seus livros, por isso não é a primeira vez que os revisitas. Eles próprios encerram um mistério, não é? Será que todos sentem o mesmo, como se diz no livro, e como um certo mito urbano também às vezes veicula. E se fosse essa ideia de as três formarem uma unidade, e uma unidade misteriosa que a instiga, quer a ti, quer ao narrador do livro. Sim, há ali uma ideia de uma certa aura de magia que rodeia estas personagens. O narrador, como é muito jovem, como é muito jovem, apaixona-se por esta rapariga, a felicidade. Claro, se bem que é uma paixão, é um patos, não é? É uma paixão que roça ali um bocadinho a obsessão no princípio do romance, e tem a sua primeira experiência sexual com a felicidade. Isto é estranho dizer isto, mas depois o que acontece a seguir é trágico. E, portanto, eu quis escrever um livro que se assemelhasse em tudo à composição de uma tragédia grega, sendo que as três irmãs são as fúrias, as fúrias de Esquil, que atormentam o protagonista e que o prosseguem até ao final do livro, e são forças diabólicas quase, que ele não consegue controlar, pese embora as suas tentativas de o fazer. Mas essa questão é interessante, porque eu próprio sou um dos três gêmeos, e tenho uma gêmea que está viva e de boa saúde, e tive um gêmeo idêntico quando nasci. E, portanto, essa questão dos três que são só um, ou de um que é interdependente dos outros, surge aflorada no romance, quando a felicidade tem várias conversas com o narrador, em que lhe diz que as três são uma, e que por isso são mais fortes, mas também são mais fracas, porque cada uma sente as dores das outras duas, cada uma tem a força que as outras duas não têm. Portanto, é uma relação de interdependência muito engraçada, que num livro depois é explorada de uma maneira romanesca e narrativa, tanto que está dividido em três atos o livro, e no final de cada um desses atos, sucede a tragédia. Isso é... e eu queria que fosse assim, porque queria emular, de certa maneira, a narrativa grega. Sim, para um adolescente o que começa por ser uma quimera, não é? Três irmãs gêmeas bonitas e vistosas, acaba por ser uma maldição. Também já falámos um pouco sobre a imagem inicial do romance, que também despolutou uma imagem muito curiosa, que tu disseste que foi aquilo que, além desse episódio biográfico, despolutou a escrita, passada num certo restaurante panorâmico em Monsanto. Foi por aí que também tudo começou? Sim, havia essa ideia de pegarem lugares que fossem emblemáticos, no final dos anos 60, a princípio dos anos 70 em Lisboa, até porque os pais do narrador, que também são figuras importantes, são secundárias, mas são figuras importantes, o pai é um arquiteto bastante conservador, a mãe é uma mulher liberal de esquerda, e portanto há ali um choque de mentalidades, e o restaurante panorâmico em Monsanto, embora seja um lugar de alguma beleza, enfim, com um certo encanto, não deixa de ser uma construção desse tempo, do tempo do Estado Novo, e portanto ele representa no livro não só o cenário em que o narrador perde a virgindade, e portanto é o sítio onde ele e a felicidade se encontram naquela união muito catártica, que um jovem de 17 anos tem com o seu primeiro amor e com a sua primeira experiência sexual, e eu quis que o cenário fosse o restaurante panorâmico de Monsanto, que depois vai reaparecendo ao longo do livro na sua progressiva decadência, porque o livro depois só termina em 1988, portanto percorre 15 anos bastante importantes da história de Portugal, e até o incêndio do Chiado aparece às tantas, como cenário, não é? Eu estou-me a rir, mas não tenho graça de mim, mas sem dizer o Chiado, estou-me a rir só porque... Nós não revelamos muito, se dissermos, está logo na primeira página do livro, que ele terá uma relação com as três, alguma ligação com as três irmãs gêmeas, por isso a tragédia deste narrador, se às vezes com uma relação já é muito grande, aqui vai ser mesmo elevado ao cubo, como se costuma dizer. Sim, ele percebe desde muito cedo, e a felicidade diz-lhe que ao entrar numa relação com ela, seja que forma de relação ela for, ele entra numa relação com as três, e isso foi sempre o princípio do romance, como é que eu coloco este narrador e este personagem frágil, vulnerável, em relação com estas três fúrias, e cada uma com a sua personalidade e à sua maneira vão, de certa maneira, roendo a vida dele, e isso é muito engraçado, porque o livro, ao contrário de muitos outros romances que eu fui escrevendo ao longo dos anos, tem um tom de coméria, tem um tom de humor que está, de certa maneira, ainda não estava muito presente nos meus livros. E esse tom humorístico tem, tem que se lhe diga, porque parte muito da construção daquela voz, embora seja contado em primeira pessoa e pela voz deste narrador, eu quis muito que o narrador fosse também muito autocrítico, muito irónico, muito sarcástico em relação à própria situação, e inspirei-me muito em narradores como o Humbert Humbert, por exemplo, ou como o narrador, por exemplo, do Ulisses, do Joyce, que é ao mesmo tempo um narrador realista, e ao mesmo tempo um narrador que permite que o que há de onírico, e o que há de mágico e o que existe de improvável na realidade entre na sua própria voz. Tanto que nós começamos o livro num cemitério e vamos passando por esse cemitério ao longo da história, mas também pelos mitos gregos, por exemplo, que invadem o romance, da mesma maneira que no Ulisses do Joyce, a história do Ulisses invade o próprio livro. Não me estou a comparar ao Joyce em nenhum, estou só a dizer que foi de influência. O narrador também está a recordar o que lhe aconteceu. Isto também dá-lhe um certo alívio. Há alguns livros teus, a ação passa-se à medida que o livro avança. Aqui tem esse lado também de recordação que lhe permite ver, às vezes, o caricato de algumas situações, que vão desde acontecimentos centrais na narrativa, até um filme que um amigo sugere, que afinal é completamente anticlimaxo aos propósitos de uma saída à noite. Sim. Sim, é giro. Eu queria muito colocar-me numa situação de grande distância em relação aos acontecimentos, para que houvesse essa possibilidade dessa ironia. Nós só conseguimos fazer humor com uma distância. Nós não conseguimos achar graça quando seguimos as escadas abaixo. Mas conseguimos, se calhar, meses depois, pensar, mas teve-me essa graça porque eu, apai, às escadas abaixo, gritei Jerónimo, ou gritei Ai, Ai, Nossa Senhora. Pronto, enfim. E podemos achar graça às coisas em retrospectiva. E nesse aspecto era importante que o narrador tivesse-se distanciado dos acontecimentos para poder dar esse tom um bocadinho mais humorístico, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um livro extremamente emocional. E eu me emocionei-me imenso quando escrevi o último capítulo porque há uma relação ali no livro do narrador com o tio que ele deixa de ver aos 13 ou 14 anos porque o tio está na guerra na Guiné e morre por lá. Mas continua a aparecer enquanto sonho, enquanto fantasma, enquanto assombração e no final do romance há uma espécie de redenção e de lado de afeto, que é talvez o lado que mais está em falta naquele narrador. São os seus afetos que ficam incompletos e que ficam sequestrados por aquilo que lhe acontece no princípio do livro em relação à felicidade. Isso é muito curioso o que tu estás a dizer e que também nos remete para a época que tu retratas porque o tio e o sobrinho são mesmo dois polos. Até aqui no final do primeiro lá tu dizes que o tio morreu no campo de batalha e eu morri em vida. Ou seja, são duas faces também da história recente de Portugal que, de certa forma, este livro também trata. na medida em que começa, como disseste, em 73 e isso prolonga pelos anos 80. Sim, passa ali por uma fase de transição que eu acho que é muito interessante e também por uma fase de esperança, não é? As coisas vão mudar e, de repente, quando entramos nos anos 80 e, sobretudo, quando vamos avançando e depois da integração de Portugal no que se chamava a CEE nessa altura até que o último ano do livro que é 1988 já corresponde a um incêndio aqui no Chiado e há uma parte engraçada em que a mãe do narrador está a ver televisão o dia todo por causa desse desastre aqui no Chiado e vê as reações dos políticos diferentes. Eu acho que ela desindigna-se muito com a reação do Cavaco Silva que está sobretudo preocupado com a economia e os negócios e a mãe indigna-se muito como é possível que este homem seja um governante quando nós devíamos estar preocupados com o facto de termos destruído um património de termos perdido um lado da nossa cidade das pessoas que ficaram desalojadas etc. Essa transição entre um período de esperança e depois o 25 de Abril e o que se sucedeu é um bocadinho a imagem da própria história entre um narrador que aos 17 anos está cheio de uma vida com que ele parte para a descoberta do seu primeiro amor e um acontecimento terrível que não devia acontecer a ninguém que lhe sucede na sua primeira e única noite com a felicidade e a desilusão subsequente e portanto eu acho que o livro é um bocadinho isso é um bocado o retrato do que é que pode acontecer à esperança eu dizia que no que tu acabaste de dizer o tio representa um pouco aquele passado histórico de Portugal com todas as suas contradições com o seu lado até brutal que é a guerra colonial onde ele morre como uma espécie de sombra o que também explica a sua ingenuidade do narrador a educação extremamente severa que teve e que enquanto que ele representa a esperança do futuro o tio talvez represente o peso da história que lança sobre o país e ao mesmo tempo sim e ao mesmo tempo há um caráter engraçado no tio porque o tio apesar do desespero com que se apresenta da última vez que se vê num jantar em 1970 antes do tio ser recolocado na Guiné em Cancolim há uma certa amargura mas ao mesmo tempo há uma saudade enorme que aquela pessoa deixa por ser uma pessoa que para o miúdo representa tudo representa a aventura representa o que é que está fora daqui portanto representa um bocadinho a possibilidade de sair daquele meio muito controlado e muito pequeno que ele vive em casa e depois é engraçado porque eu quando fui fazer alguma investigação por causa deste tempo descobri que no meio de um peletão de um peletão de infanteria que estava destacado em Cancolim no princípio dos anos 70 havia um tipo de descendência checa chamado Maier Copesca e eu achei estranho porque via lista dos dos soldados que estavam presentes nesse peletão ao regimento e eram todos de nome português exceto esse Maier Copesca e eu achei isso engraçado por ser estranho como é que um tipo com aquele nome e aquele apelido faz parte de uma força colonial portuguesa e então dei às três gêmeas o nome dele elas são filhas de um de um judeu de ascendência checa e de uma mãe portuguesa que representa também no livro uma espécie de conto de fadas é uma mãe estranhíssima que se chama Minervina e que tem um metro de 93 e a qual o narrador está sempre a comparar com um polvo ou uma criatura subaquática enfim há este lado há este imaginário muito afabulado que eu acho muita graça no romance que é um romance realista mas com este lado de fábula também nasceu em 1975 por isso isto quer dizer que este é o teu tempo mas ao mesmo tempo que não é mas cresceste também como eu também cresci como toda a gente que nasceu neste ambiente ainda meio revolucionário da entrada na União Europeia na CE ainda as maiorias do Cavaxila como é que foi recordar este tempo também uma certa novidade no teu universo literário num contexto exclusivamente português que também nunca tinha experimentado totalmente num livro sim é engraçado falar-te nisso porque de facto é uma primeira romance que é totalmente português não há nenhum episódio no livro que se passe fora de cá e isso eu gostei de fazer também gostei de finalmente estar parece que estou mesmo integrado e portanto é um livro que vai pegar ali em certas coisas que eu fui observando durante a infância embora eu sou de 75 e portanto o nosso narrador quando o livro começa em 73 já tem 17 anos e eu não vivi os anos 60 não vivi o princípio dos anos 70 sei do que ouvi falar obviamente mas consigo perfeitamente relembrar me imaginar como é que era Lisboa nesses tempos e isso é engraçado quando tu comparas esse tempo com o que é hoje em que de repente temos uma cidade há tempo de globalizar é cosmopolita cheia de estrangeiros e repleta de coisas que não havia nesses tempos e eu acho muito engraçado fazer esse pequeno saldo histórico sem escrever romance histórico porque eu não tenho nenhuma espécie de apetência para o romance histórico mas gosto de colocar os livros às vezes com alguns anos de tipo atraso em relação à realidade de hoje porque me desafia porque me desafia e me limita em certas coisas por exemplo o facto de as personagens não terem telemóveis o facto de da comunicação ser muito restrita o facto de ainda haver certos rituais que são familiares e que hoje em dia se calhar já não existem com os dois pais que levam o filho a jantar a primeira vez ao restaurante do Pernáquese Panorâmico de Monsanto como uma espécie de ritual de passagem a relação dele com os colegas de escola e com as próprias trigémias que é muito poeril que é muito não dominada pela rede social pelo whatsapp ou pela mensagem de texto e portanto a mim interessa muito esse tempo em que as coisas ainda eram de certo modo muito mais inocentes e aproveito-me dessa inocência para depois gerar as situações de conflito no livro imagino que também tenha sido uma experiência de ir recordando objetos alimentos imagens da época que estão lá na nossa memória e que um certo saudismo dos anos 80 mantém vivo mas que por vezes ao começar a entrar nesse mundo se vem ao de cima sim há muito isso há uma cena em que há uma há uma espécie de coisa recorrente no livro que é uma caixa de sol boladinhos de chumbo que era uma coisa que eu tinha na infância e que acaba por ser importante na na história há os reposados do doutor Bayard há o fruto real que é um sumo que se vê à época enfim há uma série de referências históricas que eu fui integrando aqui e ali para dar algum toque ao livro desses tempos e aos carros e às ruas de Lisboa e à própria vivência Lisboeta desse tempo que já não é a mesma de hoje já não tem nada a ver e portanto nesse aspecto eu tive que ir buscar algumas memórias obviamente mas também vivi muitas fotografias da época falei com pessoas que viveram esse tempo e que me disseram mais ou menos como é que as coisas eram sim mas a mim só me interessa esse lado histórico de maneira a poder servir melhor a história e dar ali um cenário que seja consistente com aquilo que eu tento contar para mim o mais importante é a mesma premissa para o livro e essa premissa que eu não posso contar porque estraga de certa maneira o prazer de quem vai ler é uma premissa que eu acho que é muito forte porque é muito uma duas poluções que são que são intrinsecamente humanas que são a polução do humor e a polução de morte e quando as duas se unem gera aquilo que na tragédia grega se chama catarse conduz à catarse claro também não vamos fazer esse esforço para não desvendar ainda que a vontade seja muita falaste logo no início da figura do pai da figura da mãe e este livro também tem uma dimensão familiar que até dá um certo lado mais humorístico porque são figuras completamente opostas mas há aqui um retrato também de família que acompanha as mudanças sociais também muito muito forte e que também me parece ser um aspecto a que exploras mais a fundo neste livro comparando com alguns outros livros que tens escrito sim neste livro era muito importante que a família fosse uma espécie de sistema de suporte deste narrador e eu tendo crescido também de uma maneira muito parecida com uma mãe mais de esquerda e um padrasto mais conservador havia também ali um certo choque e isso interessa-me muito quer dizer a literatura interessa-nos os choques interessa-nos interessa-nos contraste sobretudo e portanto esse contraste entre esse pai e essa mãe é muito interessante para a formação do próprio narrador e das suas inseguranças dos seus pontos mais fracos dos seus lados vulneráveis que também são os mais interessantes não só enquanto ser humano mas como potenciadores da própria narrativa e ele durante todo o livro vê-se caído nesse conflito entre o pai dar-lhe um certo amparo e a mãe dar-lhe um certo arrojo e entre o amparo e esse arrojo entre a proteção e a ousadia está este narrador está esta personagem que eu acho que é bastante interessante porque é contraditório consigo próprio e isso para mim é o que faz é o que torna um livro mais interessante são personagens que estão que estão em conflito consigo próprios nós aproximamos quase do fim mas este livro sai depois de um thriller que publicaste no ano passado apesar dos dois terem a mesma urgência de escrita e que o leitor sente como uma urgência de leitura dá a ideia também de uma grande diversidade de campos literários de interesse que tens além de uma obra já muito vasta que também tens antes destes livros gostas destas de experimentar de explorar novos campos de livro para livro ainda que o thriller tenha sido uma experiência muito particular como tu afirmaste na altura gosto acho que com idade e com experiência vou me libertando um bocadinho de preconceitos achar eu não posso escrever um policial porque depois as pessoas vão achar que eu não sou um escritório literário e não me interessa muito isso acho que escrevo aquilo que me dá vontade e escrevo muita coisa que não é publicada mas o thriller e o policial são os géneros com que eu cresci e que são um bocadinho a minha herança também e portanto não me faz nenhuma confusão acho que posso ser tão capaz de escrever um romance profundamente denso e literário etc como sou capaz de escrever um policial e não me sinto nada em ou seja não acho que seja uma contradição embora eu goste de contradições no meu caso eu consigo fazer as duas coisas e isso é bom o nosso tempo não dá para te perguntar o que é que é para ti a felicidade mas convido o leitor a responderem a esta pergunta de múltiplas respostas lendo o livro que já está nas livrarias e muito obrigado obrigado obrigado